Filho, toma esforço no meu coração. Toda a terra que eu deixo, que é de Astorga até Leão e até Coimbra, não percas dela coisa nenhuma, que eu atomei com muito trabalho. Filho, toma esforço no meu coração e ser semelhante a mim, e ser companheiro dos fidalgos e dar-lhe todos os seus direitos. Filho, toma esforço no meu coração.